E para o grande final, vou fazer esse terrível trio de enormes elefantes sumir perante os seus olhos. Não se preocupe! Deixe-me uma! Ela não vai aguentar! Faça alguma coisa! Você se torce-lhe! Rêf-toi! Livir ex-eliz-liz-liz-mão! A gravidade de Magia está��? Magia aguardada? Jura? Deus congelados tapetaria! Querida, querida! Zé, ficou maluca? Para! Eu vou matar você, mulher! Não pode fazer isso. Não mate. Saia da frente, John. Se sangue não for derramado, a sua alma estará livre. Ah! Assuma o controle, Zé. Do jeito que eu te ensinei. Molezinha, mamão com açúcar. Respira fundo. Vai passar, meu amor. Não vai passar. Não vai passar. Ah! 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 Ah!